Oi, o Portal Norte de notícias. O prefeito Arthur Virgílio Neto integra ao evento internacional que reúne artistas em defesa pela Amazônia. O evento Artista pela Amazônia terá transmissão ao vivo a partir das 20 horas desta quinta-feira. A live que reúne artistas unidos pela organização não governamental, United do Amazonas, deverá arrecadar doações para a região e acontece até as 22 horas de hoje. Você pode acompanhar pelo site que está aparecendo aqui na sua tela e para ter acesso ao evento basta se cadastrar com o nome e e-mail. A live Artista pela Amazônia protegendo os protetores também terá transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. Eu sou Aline Bindar do Portal Norte de notícias.